Olá a todos! Hoje vamos falar de um produto muito interessante que utilizamos na medicina estética, que é para o tratamento da flacidez facial. É um indutor de colágeno. O que são os indutores de colágeno? É uma gama de produtos que trabalha especificamente a flacidez a nível facial. É um produto que é muito interessante porque ele provoca um mensagem na nossa célula e essa célula começa a produzir colágeno. Então, se querendo ou não, é um produto que eu sempre comento que é natural porque a função dele é obrigar a nossa célula a produzir colágeno. Se põe de formas inyectáveis, se pode fazer durante várias sessões e se pode trabalhar a nível facial e corporal. A nível facial, a grande diferença que há é que não provoca volume. Então, aqueles pacientes que já têm a cara redondita, que já creem que têm a cara com muito volume, mas têm flacidez, querem melhorar essa flacidez. Nós consideramos hoje em dia que não há melhor tratamento para as caras que são mais redonditas, mais rellenitas, os indutores de colágeno porque melhoram a flacidez, melhoram a pele e é um tratamento muito, muito, muito interessante. Nós só temos técnicas exclusivas na Clínica Vascoi. Qualquer dúvida, estamos aqui. Foi um prazer novamente estar com vocês. para nós, outros. . . . . . .